É muito lugar pra entrar no bombe Tá vendo? O boneco que joga sozinho tá lá, a Reinazinha lá Tem garotinho na Reina, mas a Raze é bom nesse mapa É bom lá na garagem, pô A Raze é uma personagem mais apelona, eu acho, do jogo Ela e a Reina, né? De Duelista, ela e a Reina Pô Riot, dá um buff aí na Neonz Só um buffzinho Controlador, eu acho que a Viper e um homem Essa aqui o Joy e seus robôs Que irritante Ih, achei que eu tinha pegado Vamos lá, vem Certo Não tem nenhuma cura nesse sentido Tá aqui Não, eu vou botar, vou botar do lado do ar assim Vamos fechar os dois lados, vamos fechar os dois lados É, caiu o ar, vem Ficou eles lá, mãe Ficou eles lá, mãe Ficou eles lá, mãe Ficou eles lá, mãe Eu vou com você, Renan Oi Oi Ficou eles lá, viu? O que foi? Silêncio Olha a isca Encontrei inimigo no ar que o joy no alto aí do ar e aí eu tirei demais jogador de caraca caraca tem 93 no caio relaxa aí vamos pra balada só as garotas silêncio tem médico ali ah ela não fala ali me ajudem ué cadê esse pai a ult não tá aqui inimigos perto fechando esse ponto olha a isca a garagem tá muito travado cara a gente parece que travar um pouquinho tirado tirado mato dado sai segundo round jaula ativada ó eu tenho que meu jogo tem que deslegar um pouquinho eu recuperei a espada enquanto isso também isso dá restam 30 segundos restam 30 segundos parece ridículo aí diferente diferente acho que eu tô vendo uma espécie quadradinha minha quadrada também mano quem é que pega a marcha no segundo round não dá nem pra comprar vandal direito podemos fazer ah 950 tá explicado tava que era mais caro não pronto o jogo começa agora viciando esse ponto aqui 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 vamos sufocar todos silencio o 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 restam 30 segundos o o o o o o o o restam 10 segundos o 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